2020 começou com um grande desafio para nós da WEG. Para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, realizamos várias ações internas preventivas para evitar a disseminação da doença. Realizamos também doações de insumos e equipamentos para hospitais, mas o maior desafio foi o de atender a solicitação de produzirmos ventiladores pulmonares destinados à UTI. Após analisarmos o produto, decidimos atender a esse pleito do governo e realizamos uma mobilização interna muito grande, envolvendo várias áreas da empresa, como engenharia, processos e produção. Um grande desafio encontrado foi a escassez de componentes que são utilizados na produção desses ventiladores, devido à grande demanda no mercado mundial no momento. Resolvemos então produzir algum desses componentes e, para tanto, utilizamos distintas unidades de produção internas, tais como ferramentaria, injeção de plástico, montagem de placas eletrônicas, serralherias e montagem de produtos eletromecânicos. No total, remodelamos cinco áreas de diferentes unidades FABRIS, para podermos atender ao desafio de ter no final uma linha de montagem totalmente dedicada à produção de ventiladores pulmonares. Com todo esse esforço, numa verdadeira operação de guerra que montamos, mobilizando mais de 100 colaboradores, estamos entregando nesta semana os primeiros ventiladores pulmonares para UTI, num prazo recorde de pouco mais de 30 dias. Legenda Adriana Zanotto